Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um Episódio de Minecraft com Mods. Bom, ultimo Episódio, pra que que no filme matamos o nosso Camarata, Inter Dragon, aí conseguimos Wolf Queen e colocamos isso aqui, tá? Que vai ficar ali pro resto com a série, tá? Mas é o seguinte galera, eu vou focar lá na base porque Eu quero fazer um portal de acesso, pra ser esse canal mais rápido Mas ai eu vou fazer lá por cima, tá? Com a nossa sala, tá? Com a nossa engústria E mais uma coisa, que esse Episódio já se vai vencer com o engústria real craft, tá? E podem, aqui fora eu vou fazer aqui meio que um O portal que sai no siléfalo galera, direitinho lá, pra sala do portal que temente Eu vou fazer aqui, sabe? E tá vendo aí, bora eu vou fazer aqui? Vou colocar uma costa pra porraqueira Bom, ainda eu não fiz a qualificação Um motepack, tá? Mas quando for possível O que eu irei fazer, tá? De repente com o feedback de vocês Eu vou queixar o motepack Pra dar o load com o mapa, tá? Pra vocês jogarem Pensei em queixar no final da série Mas de repente eu faço realmente Uma V1, tá? Aí quando essa série terminar Eu, de repente, inicio e volta, tá? Tá? Bom, estamos para quem não viu, saiu um episódio de Mindset no canal, recorro com a série, tá? Chegou com mais planos que construir, tá? Naquela cidade, sobre o aeroporto sacanadística, tá? 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 Tchau. Tchau. Só um coração Só que essa porra aqui no pacífico Porque eu nunca o dei pra Pra que não sobe Beleza Ah, acabou Eu encargo aqui e falco por lá Quem sabe daqui a alguns episódios Só vocês podem vir e reviver o dragão Bom, resolvi aqui Agora vocês podem ir o quanto vocês quiserem Olha aqui em breve o que que faça eu ocupar o útil de ferro Mas por enquanto não precisa O que vai precisar Espera Eu vou ver se tem alguma matéria com incustrial crafts aqui Ah, foi aliás Eu vou ver se tem alguma matéria com incustrial crafts aqui no youtube Eu vou gritar Isso aqui é onde que é a porraça Eu acho que essa porra não tem Só que vou ficar aqui recoletando Ok, sim Só que vou ficar aqui recoletando Eu vou ficar aqui com incustiável O que é isso? Passou muito galera Vou escorrer pro sol nascer mais rápido Eu queria pra no próximo episódio fazer um parco pra mim Mas o parco pensei em não fazer aqui Pensei em ter pra essa parede E fazer meio que um corregor Uma esponja aberta Viu um camarada até ali Boa noite Bom dia aliás porque o sol nasceu Eu vou aproveitar que temos agora uma fornalha eléctrica E vou fechar cometa la Olha o centro que trabalha galera Agora eu vou pra maquina mineradora Só que tem um problema Eu fiquei querendo limpar um bom espaço aqui Eee De repente Neado Tô 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 É Tô A Vamos lá. Bom, peguei bastante madeira. Essas multas vêm pra cá. Aí temos o kill. Aí temos que bater agora, galera. Eu vou limpar essa pasta aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, galera. Vai começar com a saída aqui. Vamos lá. 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 Bom, que é só o físico? Bom, eu terminei esse episódio por aqui Se você gostou, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Que isso me açuca muito, tá? Falou!